Olha, a gente vai voltar a falar ao vivo com o repórter Gorete Santos acompanhando agora os trabalhos lá no Greco, grupo de repressão e combate ao crime organizado operação deflagrada hoje de manhã, cinco mandados de busca e apreensão mandado de condução coercitiva e uma prisão está relacionada ao último concurso da polícia militar Gorete Santos já chegou lá e tem mais informações pra gente, Gorete Pois é, Nádia, lá no mês de maio foram presas 14 pessoas e agora mais essa trata-se de um segurança de um shopping da cidade e ele é apontado como a primeira pessoa que teria tido acesso à prova de português no concurso da polícia militar a gente vai ter mais detalhes a partir de agora, quando o delegado Cleiton Ferreira está aqui ao meu lado pode trazer essas informações pra gente, qual que era o papel dele dentro desse esquema delegado, já está definido? Bom dia Bom dia, essa pessoa ela foi responsável por obter a prova de português e ela comercializou essa prova e divulgou alguns dos candidatos inclusive aqueles candidatos que divulgaram posteriormente em redes sociais que tinham tido acesso à prova Ele foi encontrado onde? Ele foi preso na Zona Sul, Portal da Alegria Você informava também a respeito de uma outra pessoa que estaria sido conduzida aqui pra delegacia se ainda não chegou, vocês estão aguardando essa outra pessoa, por que não há um mandado de prisão também? O que que pesa contra ela? É, pesam suspeitas, né, em relação a essa pessoa de que ela possa ter tido acesso também à prova No entanto, não tinham, não foram obtidas provas suficientes, né, pra se solicitar uma prisão temporária preventiva Então, dessa forma, foi pedido ao juiz, doutor Luiz Moura, da central de inquéritos a condição coercitiva dessa pessoa Com essas ações, a gente tem o desfecho do caso ou outras pessoas ainda podem ser presas? Não, o desfecho ainda está a ser concluído, né mas já adiantou bastante os trabalhos da polícia, né, em relação a essa fraude A gente tem um novo certame, então, agora no próximo domingo Que estrutura que está sendo montada pela Polícia Civil pra evitar novas fraudes como a gente tem visto de forma recorrente aqui em Teresina, né, no interior do Piauí também A gente está trabalhando, né, já há algum tempo em relação à apuração de denúncias, em relação a candidatos, né, que foram suspeitos, né, que são suspeitos E no domingo vai ser reforçado, né, a quantidade de policiais que vão trabalhar Vai ser a mesma estrutura com mais reforço Quero agradecer, então, o delegado Cleiton Ferreira trazendo essas informações, Nádia Todas as informações em detalhe a respeito desse caso devem ser dadas a partir das 11 horas da manhã Na delegacia geral é uma entrevista coletiva à imprensa, Nádia É, tinha inclusive...